Essa é a palavra de Deus para você hoje, a palavra e o milagre de Deus não vão deixar de se cumprir na sua vida. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falhou e nunca falhou. Se a luta é muito grande, se a luta é muito grande, e ela te fez beber a fé, o meu Deus, o teu Deus é nada bem, ele me chamou a ser. Levante os seus olhos. Quem tem promessa de Deus, vence o mar. Levante os seus olhos. Quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, vence o mar. O rei. Enquanto a promessa de Deus, vence o mar. Vem. Quem tem promessa de Deus, vence o mar. Não desiste, não. Vence o mar. Vence o mar. Porém, enquanto a promessa de se corrigir Quem tem promessa de Deus Não morre, não desiste, não Que é fé, fé de adorão Ouça aqui, às vezes a gente pensa que a chuva é muito grande E o verão tá acabando Essa chuva, essa luta é coisa de verão Vai passar Aliás, o vento de Deus está soprando A nuvem da chuva está passando E o sol da justiça vai raiar na sua vida Quem sabe você precisa de oração demais hoje Só você e Deus saibam Corra aqui na frente, eu quero orar com você Três, um 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 Minha fé é nova Minha esperança não morre Minha esperança não Pois Deus é nova para mim Se alguma lágrima se perder A cena se perder só serviu para regar o meu jardim Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor a recolheu O anjo do Senhor a recolheu Fui a nossa mente a ver E ao chegar a presença do meu Deus O dia para virou O sol virou para mim Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei que agora o mundo é prova Mas quando a vitória chega Minha fé é nova Choveu, choveu a noite inteira Chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei que agora o mundo é prova Mas quando a vitória chega Minha fé é nova Joveu, choveu a noite inteira Joveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei que agora o mundo é prova Mas quando a vitória chega Minha fé é nova Quando a vitória chega Minha fé é nova Minha fé é nova Senhor Deus A única coisa que eu preguei aqui hoje Foi o que o Senhor vive Minha fé é nova 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 Minha fé é nova